Segundo, por que devemos nos esforçar na busca pela salvação? A porta é estreita, porque a porta é estreita. Jesus disse, esforçai-vos por entrarem pela porta estreita. Olha só, não pense que Deus salva de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, é do jeito dEle, que Ele fez, que Ele providenciou. Ou você obedece ou não será salvo. Aqui eu já vejo que a porta é estreita. Eu já vejo que a porta é estreita, por quê? Porque não é o que eu faço, não é do meu jeito. Eu tenho que me submeter ao desejo, à vontade de Deus. Ele fez um plano, Ele enviou Jesus para morrer na cruz, no meu lugar. E Jesus morreu e ressuscitou para a minha salvação. Eu preciso me render a isso. Eu preciso receber tão grande sacrifício feito na cruz, no meu lugar. Não é do meu jeito, é do jeito dEle. Você e eu só seremos salvos do jeito de Deus. Não é do nosso jeito. Porque se fosse do nosso jeito, todo mundo ia ser salvo. Cada um da sua maneira. É igual diz, né? Muitos falam assim que todo o caminho leva a Deus. Sim, para um juízo. Depois Ele vai separar, jogar uns no lago de fogo e o resto vai entrar. Mas todo o caminho leva a Deus mesmo. Mas para um juízo e não para a salvação. Temos que nos arrepender. Precisamos crer no sacrifício de Jesus Cristo por nós e crer que Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Precisa haver uma busca. A porta é estreita. A carga fica na entrada. Não passa. Temos que nos despojar de muitas coisas. Eu lembro uma vez que um pastor contou a história do macaquinho. No Amazonas. Diz que os caçadores no Amazonas colocavam o alçopão com uma lâmina em cima e uma lâmina embaixo. E colocavam vários amendoins dentro. Porque os macacos gostavam de amendoim. E despejavam alguns amendoins fora do alçopão. E ficavam atrás da árvore com um rifle, esperando o macaquinho vir. Os macaquinhos vinham, comiam os grãozinhos de amendoim que estavam ali fora. Viam um monte lá dentro do alçopão. Botavam a mãozinha para catar. Quando ele botava a mãozinha e pegava o amendoim, o caçador saía de trás da árvore com o rifle para matar. E o macaquinho tentava fugir. Mas a mão sangrando, por causa que tinha uma lâmina em cima ou embaixo. A mão não passava. E ele não conseguia carregar o alçopão até o caçador matar ele. Era só ele soltar os amendoins que a mão passava. E ele conseguiria sair com vida. Mas ele não quis renunciar. Ele quis os amendoins. Ele não soltou. Quão duro é isso? Quantas pessoas presas ao pecado? Quantas pessoas presas, sabe, às suas próprias ideias? É preciso renunciar. Muitas coisas. O que mais? Na busca pela salvação há dois inimigos. O diabo e o nosso coração. O nosso eu. O diabo cega o entendimento da pessoa para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. 2 Coríntios 4.4 Eu vejo assim que o diabo... Eu não gosto muito de falar do diabo. Não sei se você já percebeu. Eu falo muito pouco do diabo. Mas ele tem seus ardiços. Graças a Deus aqui é um lugar que é equilibrado nessa questão do diabo. Porque eu não falo muito que eu venho de um lugar que o pastor começava a repreender o diabo no começo do culto. No meio repreendia de novo. No final da oração repreendia de novo. E mandava o povo ficar vigiando na hora de chegar em casa. Cuidado com o diabo. E tudo era diabo. Aí eu peguei trauma desse negócio. Tudo era diabo. Um dia eu já contei isso aqui. Um dia eu estava na casa de uma irmã lá. Estourou a lâmpada. A mulher falou... É o diabo. Irmã, é a fiação aí. Está tudo estourado aí. Troca a fiação. Não tem nada de diabo, não. Você quer ver em outro lugar. Eu ia colocar o DVD lá para tocar a música. O negócio não tocava. O diabo está furioso. Rapaz, que diabo? Era o DVD que não estava com problema. Agora, que o diabo cega o entendimento das pessoas, isso ele faz muito bem. Como que é cegar? Eu vejo que o diabo, ele usa as muitas religiões que existem para cegar as pessoas. As muitas filosofias para cegar as pessoas. Por quê? Porque é como essa Bíblia aqui, vamos supor que você está vendo. A salvação está aqui. Imagine, está aqui. Aí alguém chega para apresentar a verdade, para que você seja salvo. O diabo vai e põe um negócio desse na frente, vamos supor. Na tua frente. E você não consegue ver. Está aqui a salvação, mas ele cegou o teu entendimento. Isso aí ele usa de muitas maneiras. E aí eu falo que ele usa de muitas religiões, de muitas filosofias. Nessa questão de obras. Ele vai pegar o homem naquilo que ele tem de fraco. Ele vai cegar o entendimento. O diabo ilude a pessoa, mostrando que não precisa se arrepender. Que no final Deus vai salvar de qualquer jeito. Aí um assunto de extrema urgência é deixado para depois. Procrastinação é a palavra. Deixar para o amanhã. Vai protelando. Deixando sempre para o amanhã. Não, amanhã. Sabe? Eu estou novo ainda. Sabe? Tem muita coisa para eu curtir nessa vida. Esse mundo é bom. Ah, deixa. O dia que eu ficar mais velho eu vou ser salvo. Vai. É igual aqueles jovens que chegaram no pastor e falaram. Pastor, que dia que eu preciso me arrepender para ser salvo? O pastor falou, arrependa-se no último minuto da sua vida. Ô pastor, beleza, que bom. Aí saiu. Mas espera aí. Eu não sei qual vai ser o último minuto. Voltou o pastor, mas eu não sei qual vai ser o último minuto da minha vida. Então arrependa-se agora. Já. É assim. Não é? Hoje é o dia aceitável. O outro inimigo, o nosso coração, que é enganoso, pensa que está seguro. Pensa que está no caminho certo. Mas em Provérbios 14 e 12, está escrito. Há caminho que parece certo ao homem. Mas no final, conduz à morte. Muita gente não está se esforçando. Gente perdida. Gente tranquila. Gente sem Deus. É a verdade. Gente. Gente.